Fala galera, eu sou o David Jones e você está no meu canal e galera Hoje vamos jogar de novo o Whiplash Crash Valley Que é o jogo do bonecão louco que eu joguei uma vez aqui Eu falei que ia jogar de novo, por quê? Porque eu vi um barco pirata na porra do jogo E eu não consegui mexer lá e eu sei que o mapa é, ó Enorme E dá pra gente brincar pra caralho aí Então vamos dar o respawn Aqui deixa eu pegar de novo os comandos aqui que eu não lembro muito bem como é que é O que que eu faço aqui? Dá pra, eu pulo com esse aqui Ó, o R Eu posso virar ragdoll O bonecão, ó Ele vai subindo, se eu olhar pra cima e ficar dando ragdoll ele vai subindo Tá, vamos ficar em pé agora, vamos Muito bem Ó, eu posso ter um slow motion Pegar coisas, como é que eu chuto mesmo? Ah, é o control, o control da voadora Maluca, ó, tem um Morreu, vamos sair daqui, vamos Vai, tô apertando o E, diabo, eu preciso, eu preciso do quê? Pinto Tem que pegar a chave, a chave tá aqui Pega a chave Pula aí, bicho, pula aí, pula aí Ó, a galera tá dançando aqui fora, lembra da galera dançando aqui fora? Não Galera, a galera do gás aqui fazendo a dança, não é a dança do gás não, mas é tipo isso Toma, toma Toma Tá batendo palma pra quê, arrombado? Batendo palma? Toma Por que que você tá andando assim que nem um retardado? Ah, o shift muda a distância que ele... Ah, é, então toma Vamos sair daqui, vamos Ó, aqui é a água Ih, tá pegando fogo aqui? Tá pegando fogo, bicho O que é? Ah, eu tenho que arrumar uma peça de sei lá o que pra consertar isso aí Cara, isso aqui é nada mais... Cara, tem mais... Que isso, cara? O cara tá levantando um negócio ali que porra é essa? Sai de casa, eu cubi pra caralho, porra Cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó Cara imortal? E ó lá Joga longe Sai Quando eu bato alguém eu ganho o ponto, gostei Pô, o cara tá forte, hein Olha isso Meu Deus É 37 anos, caralho Agora cadê aquele barco pirata, hein? Cadê os itens? Tem um monte de itens pra pegar Eu não peguei porra nenhuma Ó, tem umas hélices ali Vamos pular aqui no trampolim? Mais uma pau de trampolim Levanta aí O que é isso aqui? Não sei Pera aí Calma aí, cara Eu posso usar? Que isso? É um... É a maca da morte O meu boneco tá tendo uns sparmas ali Enquanto eu corro com ela É nóis Tem o turbo, ó Eu tô segurando o turbo E não tá funcionando Eita porra Vambora Ó o barco pirata ali, ó Moleque, eu tô indo Pra onde que eu tô indo? Até parou a música Os efeitos sonoros Acabou tudo Gente Que porcaria de jogagem que eu peguei Meu Deus do céu Pelo amor Vamos sair daqui, vamos Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Gente Ó, ih Tem um agulho secreto ali? Vamos lá Não tem mais áudio Mas tem um negócio ali O que será que é aquilo ali? Vamos lá Vamos lá aqui Pode ser esquisito Essa maca aqui Mas é rápida Acelerei Acelerei Vou subir aqui Vou subir aqui Foda-se Vai dar não Eita porra Vai, vambora Vambora Vamos sair daqui Ah, não foi Não foi Ah, não Aqui é pra voltar Que bom que eu voltei Se eu cair na água O que acontece? É Jesus Eu sou Jesus, moleque Olha isso O meu negócio é andar na água também Gostei Eu sou Jesus, moleque Ó o barco pirata aqui Eu quero subir nesse barco Eu quero subir nesse barco Merda Música voltou Gostei Agora sim Estou muito mais alegre Ai, merda Rolou um beijinho? Quem mandou beijinho nessa porra? Eu não sei não, hein Tô usando um tubo agora Pra tentar subir essa porcaria aqui, ó Eu quero sair dessa maca do inferno Ah, meu Deus do céu Aí, alguém tá mandando beijinho pra mim Que porra é essa? Ah, tem gente ali no barco Não, gente Olha isso, cara Calma aí, cara Calma aí Calma aí, gente Vamos lá, vamos lá Eu acho que agora aqui vai dar Aqui vai dar Não, rapaz Ó, vamos subir aqui, vai Eu quero subir Não, não Vira ragdoll, não Vamos lá Vamos subir Vamos subir na marra Vai, ó Não Ih, rapaz Vai, vai, vai Vai subir, né Vai subir Vai, sobe Sobe Sobe, arrombado Sobe Tá bom Aí, pronto Pronto, pronto, pronto Amém E aceita, Jesus Ó, vamos lá Calma aí Que porcaria é essa, cara? O que os caras estão pendurados pela pica aqui? Que merda é essa, gente? Eu vou salvar você Eu vou te salvar Sai daí Sai Não sai 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 What the fuck Esse povo aqui dançando? O que que é isso? Tá muito louco Você tá muito louca, né, filha? Ai, morreu Você também A mulher aqui também tá totalmente louca Toma O que que tem aqui dentro? Cara, não tem nada dentro de lugar nenhum Tipo Tá Eu ainda quero entrar no barco pirata O que que nós temos aqui? Aqui é uma ponte? Ah, eu acho que essa ponte aqui me leva lá Vamos ver Não, olha só Tem que ir ali Agora, como é que eu faço pra ir ali? Eu tenho que ir lá Como é que eu entro no barco? Eu não sei Calma, bicho Não precisa ficar tão... Tá tudo bem, cara Tá tudo bem, calma Vamos lá, meu teste dummy louco aqui Não funcionou Eu consigo agarrar a gente, não consigo? Eu vou agarrar você aqui, ó Vem cá Não é não E você, dá pra agarrar? Aí eu agarro É, eu agarro Olha só como é que fica Ó Aí não dá pra agarrar Ó, agarrei Não? Ah, vai se foder Caraca, quem tá pilotando ali Tá muito doido, moleque Nossa Vamos de novo Que eu gostei Uou Ih Caí na festa do... Todo mundo muito doido, moleque Todo mundo muito doido nessa porra Ó, o cupcake Peguei o cupcake Só faltam 49 Olha isso, moleque Geral tá muito louco Aí eu parei a música Acabei com a gra... Mas vagabundo tá tão louco Que tão dançando ainda Olha a caveira, moleque Vou matar geral Eu nem queria ter vindo aqui Vocês, esses jovens... Esses jovens dinâmicos aí Só enchendo a cara de droga E vagabundo dançando gangue na style Sai todo mundo Reboquei geral Foda-se Foda-se Para com essas borneas Aqui na minha cidade, entendeu? A mulher muito louca aqui no canto também Padia Só faltou essa vagabunda aqui Toma Caraca, olha esse cara aqui, moleque Romero Brito? Se eu tô chamando? Katrina? Vamos sair daqui É que tá tendo a... Ó, vamos de novo aqui Que eu gostei disso aqui Eu gostei da brincadeira Ó, yei Yei Ih, tem outro cupcake ali Vou pegar Levanta Caraca, o cara tava dando beijo no poste, mané Te libertei disso, né filho? Que bom Eita, porra Calma aí Calma aí Cara, quem que tá mandando esse beijinho? Será que é o cara que tá... Não tem ninguém ali dentro Ai, peguei Ah Peguei, porra Nossa Ih, cheguei no campo Tem uns viadão aqui Será que dá pra montar no viadão? Não dá Mas dá pra bater no viadão? Também não Viadão que fode comigo É isso que acontece Dentro dessa casa aqui no meio do mato Não tem nada Ah, e o mapa dessa porra é muito grande, gente Olha isso aqui Dá pra pegar um carro desse aqui pra brincar? Dá pra entrar? Não dá Que merda Cheguei na área campestre Cheguei aqui na situação Mas... A musiquinha Gay Eu sei Eu sou muito gay, claro Ó, agora eu cheguei na parte da cidade Tem uns prédios aqui Vamos ver o que tem nesses prédios A música mudou também Que porcaria é essa? Tem um cara levantando o outro É um policial E um... É, era Pô, filha Pô, filha Cê tá cobrando quanto? Porque, né Desse jeito aqui Dá pra entrar aqui? Não Eu quero entrar nos prédios Ih, rapaz Vocês iam brigar? Acabou a briga Acabou a briga Ó, tem um negócio aqui Um café É isso? Não, uma loja de chapéu Ih, quero chapéu Ah, aqui, ó Olha só Eita porra Caraca, levanta, bicho Lê Vamos sair daqui Vai, vai Vai se arrastejando mesmo Vai E tem gente me beijando ainda, cara Que porra é essa? Adoro Eu tô tentando ficar em pé Não tá indo, cara Mas que merda Tem outra loja aqui Que porcaria é essa? Ó Que isso? Ó, que é isso aqui Vai pro menu God mode Não, que god mode Ah, eu posso mudar de cor Se eu quiser isso É Não quero não Tô feliz com o amarelo Ó, tem um carro aqui Será que dá pra eu pegar? Ô, meu filho É claro que dá pra eu pegar Tem que dar pra quebrar a parede Ah, mas que carro de merda, hein Que porra de carro ridículo Que eu não posso quebrar nem a parede Um vidro, no caso, né Ó, atravessar a polícia Já era E o cara tava com a barra Apontando Caralho, a arma dos caras São bananas Olha isso aqui, gente Olha o espelho com a banana Na mão, achando que é a arma Vê se pode, hein A porcaria acelera Mas nem que eu peço Pelo amor de Deus, hein Dá pra atropelar essa galera aqui, ó Atropelei um, pelo menos Ih, dá pra subir aqui? Ó Ó Peraí, vamos dar uma Vai brigar Vai brigar comigo, rapaz Que porcaria é essa aqui? Tem ventilador no chão? Esse hotel tem que aprender algumas coisas Sobre como ser hotel, hein O que você tá fazendo em cima da mesa? Não é pra ficar em cima da mesa, não E você? A cara de caveira aqui Nossa, derrubei tudo Toma Vamos lá Toma Vai, toma Ai, merda Ih, tem um cupcake aqui Acho que Acho que já tá bom por hoje, né Já fizemos muita merda já por um dia só Mas eu gostei, eu gostei